Homens não dão valor a mulheres boazinhas demais. Por isso eu quero te ajudar a entender os 5 hábitos que fazem você ser uma mulher boazinha demais pro homem e o homem enxergar você como uma mulher que ele pode muitas vezes pisar, pisar, fazer, vacilar e vai continuar ali. Sabe quando aquele cara, você quer namorar com um cara e se sente meio presa, como se tivesse que seguir um monte de regras e qualquer deslize que pudesse acabar com tudo? Isso pode ser um sinal que você está sofrendo da mentalidade de mulher boazinha, que pode acabar sabotando o relacionamento que você quer ter. Então as vezes a mulher tem tanto medo de perder o homem que acaba sendo boazinha demais. E se ter uma mulher boazinha ou homem bonzinho, se refere a uma mentalidade onde a gente coloca as preferências e os desejos de outra pessoa acima dos nossos e acaba se anulando. Mas o objetivo aqui é te libertar e ser autêntica, ser você mesma e atrair alguém que curta o seu verdadeiro eu e não esteja ali porque é um benefício que ele pode se aproveitar. Então vamos falar hoje aqui sobre 5 hábitos que podem estar sabotando o teu sucesso no relacionamento. O primeiro deles é buscar a aprovação dele primeiro. Quando você vai no encontro, fica mais preocupado em fazer o cara gostar de você do que realmente avaliar. Se você gosta dele, é um problema. Esse é um hábito sutil, onde você vai ao encontro querendo mostrar o seu melhor para o homem, mas acaba se anulando, tentando agradar demais. O objetivo real aqui é avaliar se vocês têm química e compatibilidade, porque só vai determinar se vai dar certo ao longo prazo, a partir do momento que você consegue visualizar isso. Segundo comportamento, quando a pessoa inverte as desculpas para ele. O que quer dizer com isso? Às vezes a gente pensa que se der um pouco mais de tempo e se insistir um pouco mais, a pessoa vai acabar se apaixonando e investindo mais na relação. Mas se a gente parar para pensar, isso é meio que se enganar, né? A gente não quer namorar o que a pessoa pode vir a ser. A gente quer namorar quem ela verdadeiramente é. E esse é o ponto. Número 3 que eu quero te apresentar é quando você se esgota para encher o copo dele. O que eu quero dizer com isso? Se você perceber que está sempre colocando as necessidades dele em primeiro lugar, isso pode ser um problema. Tu acaba indo num churrasco, tá? Da família dele. Não na sua. Você assiste o filme dele e quer ver o filme dele não seu, sabe? Não o que você quer. Isso não é uma forma de amor, é uma forma de se anular, porque é sempre as coisas dele, entendeu? Sempre agradar ele e nunca as suas também. Número 4, tá? Assumindo toda a responsabilidade do conflito. Às vezes a gente acaba assumindo toda a responsabilidade de um conflito, sem fazer a outra pessoa se responsabilizar pela parte dela. Isso porque a gente quer fazer tudo, que tudo fique bem. Mas não é assim que se resolve os problemas, de verdade. Tu quer resolver tudo bem, então pratica tudo bem. Isso não é como se resolve um problema. Número 5 é não mostrar que está chateada. Esse é o quinto hábito, tá? Das garotas realmente legais. Que pode sabotar o amor e não mostrar que tu está chateada. Tu quer parecer que sempre está tudo legal. Isso geralmente acontece no início do relacionamento, quando a gente quer mostrar que está tudo bem com qualquer comportamento do outro. Só para o outro não ficar brabo, porque ele pode, de repente, terminar com a gente. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer agora é, você quer parar de ser boazinha demais e se tornar a dona do jogo? A mulher que ele vai correr atrás e que vai implorar para te ver? E virar ainda mais a cabeça na chave dele e fazer com que ele crie o desejo de te assumir, minha amiga? Bom, eu te apresento então o Manual do Homem na Sua Mão. O meu conteúdo privado é um guia, um passo a passo, tá? Que faz qualquer homem te assumir até duas semanas. Basta usar as técnicas que eu ensino nesse material e seguir o passo a passo, as instruções que eu ensino nesse guia, que ele vai te pedir namoro rápido. Mas para você ter acesso e poder destravar esse guia, tu vai precisar fazer uma coisa bem simples. Clicar no link que está ali na descrição desse vídeo. Primeiro link, olha nos comentários que eu vou te ensinar, eu vou te entregar o passo a passo fácil e rápido de fazer ele te namorar. Te assumir e parar de te enrolar, tá bom? Te espero ali dentro do material para eu te instruir com o passo a passo. Um beijo e até o próximo vídeo.